Fala galera, beleza? Aqui que é o Fala Thiago, no canal Rio, Senhor e Vlogs. Tudo bem com vocês? Não precisa deixar o like nesse vídeo, fechou? Que é um agradecimento que eu estou pedindo fazer com vocês, beleza? E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, vou falar de vlogs, que não é de games, fechou? Que é o seguinte galera, queria desejar para vocês um feliz natal Que Deus siga vocês em tudo o que vocês estão fazendo Tipo, vocês estão querendo viajar, tudo mais Vocês, vocês fazem o que achar melhor, entre outras coisas, fechou? E também, que Deus acompanhe vocês nessas suas viagens, nessas rotinas que vocês estão fazendo em casa E também galera, queria agradecer a todos que estão me ajudando, me prevalecendo E entre outras coisas O natal galera, é sagrado É uma vida extraordinária o natal Que significa o nascimento de Jesus Que nesse dia galera, Jesus se interte Se interte, nasce, entre outras plataformas E tomara que vocês tenham uma vida saudável Como vocês tenham, teve até hoje Durante esse ano de 2018 Porque tem pessoas assim que nem se contenha, ficar fazendo coisa errada Mas tem pessoas também que são boas, certinhas E outras coisas do tipo Fechou? Então é isso galera, queria desejar para vocês um feliz natal Que a vida de vocês seja sensacional, como sempre foi Fechou? Então é isso galera, esse é o agradecimento que eu vou fazer para vocês Tomara que vocês seguem as suas vidas em frente Sem espetáculos, sem coisas para impedir Obstáculo para impedir Entre outras coisas também que Que são necessárias na vida Fechou? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Feliz natal para todos